Nós estamos no cemitério Parque dos Indaiás, evidentemente em Indaiatuba. Aqui está sepultado Andrel Silva Jarakonziski. Ele, com 19 anos, completaria 20 no próximo dia 15 de março. Por que estamos aqui? Porque na madrugada de domingo, uma briga que acabou acontecendo na rua José Paulino, em Campinas. O Andrel, que é telefonista, estava num bar. E, segundo informações, aconteceu uma briga e ele chegou até, segundo informações, apartar, tentar apartar essa briga. Mas acabou sendo esfaqueado, foi perseguido e as imagens que vocês estão acompanhando demonstram isso. Foi chutado diversas vezes. Ele foi socorrido aí ao Hospital Mário Gatti, em Campinas, e por volta de 5 da tarde ele acabou falecendo. Andrel Silva Jarakonziski foi trasladado, corpo, para o cemitério dos Amarais e acabou sendo sepultado. Toda a família dele reside, inclusive ele, residia na cidade de Campinas. E a pergunta é por que ele foi sepultado em Indaiatuba. Segundo nós apuramos, a mãe dele, dona Aparecida de Fátima Silva Jarakonziski, ela comprou esse jazigo em setembro de 2019, porque o irmão dela faleceu, provavelmente morava aqui em Indaiatuba, e foi sepultado. E assim, esse local acabou servindo, infelizmente, para que a dona Aparecida e os familiares pudessem sepultar Andrel Silva Jarakonziski, 19 anos, morto de forma tão trágica. A polícia de Campinas já tem suspeitos. Com certeza chegará aos autores desse bárbaro crime. Mas, podemos dizer, vai ser feita a justiça, as pessoas podem responder. Mas vai contar isso para a dona Aparecida, que na manhã desta terça-feira, deu o último adeus a seu filho, exatamente nesse local. Cemitério Parque dos Indaias, quadra 30H, número 612. Com imagens dele, Rodrigo, o nosso falco. Rubinho Queiroz, de forma bastante triste, tendo que noticiar, viemos noticiar a morte de um jovem de 19 anos, que estava descontraidamente num bar na rua José Paulino, em Campinas. A mãe viu ele sair para se divertir e o recebeu dentro de um caixão. Rubinho Queiroz, Parque dos Indaias, para o programa do Rubinho.